E agora eu vou falar sobre um trabalho lindo, Gi. Falar, na verdade, sobre uma mulher muito guerreira e que desenvolveu esse trabalho. Ela tem dois filhos com autismo. O nome dela é Fernanda. Fê, primeiro, parabéns pelo trabalho que você faz. E tanto é que eu vou entrevistá-la diretamente daqui. E ela desenvolveu uma associação que se chama Associação Fortaleza Azul para ajudar outras mães, famílias, crianças com autismo. A entender primeiro o que é o autismo e cuidar dessas crianças com todo o amor que elas precisam. Negócio fantástico, não é? Uma coisa dessa. Impressionante, né? Como é levada a Fernanda. Eu quero conhecê-la. Fala para a Gi, para a gente e para as famílias que estão nos assistindo. Como tudo começou, né? E o que é a FAES? Associação Fortaleza Azul. Seja bem-vinda ao Brasil Católico, minha irmã. Bom dia, Ana. Bom dia aos telespectadores. Que alegria estar aqui com vocês hoje. A Associação Fortaleza Azul, como a gente chama carinhosamente de FAES, ela é uma associação de familiares de pessoas com autismo. A gente fundou, junto com outras famílias, há três anos, em abril de 2015, porque a gente não tinha um grupo onde a gente pudesse se sentir acolhido quando recebia o diagnóstico de autismo dos nossos filhos. E surgiu da necessidade da gente ter a garantia dos direitos dos nossos filhos. Até hoje, existem leis em várias instâncias relacionadas à saúde, à educação, ao transporte, ao bem-estar da pessoa com autismo, mas ainda a gente tem que lutar para que esses direitos sejam garantidos. Então, a gente fundou a Fortaleza Azul, esse nome de Fortaleza no sentido de nos fortalecer mutualmente enquanto familiares e para a gente se unir em prol dessa causa. E, Fernanda, também gostaria de saber qual a maior dificuldade que vocês vivem hoje, já que vocês não têm uma sede própria, eles ainda não têm uma casa, né, para fazer as reuniões e tudo, e já faz um trabalho tão grande, né, faz um barulho no mundo. Então, qual a maior dificuldade de vocês hoje? A FAES, apesar de hoje reunir mais de 200 famílias, ela ainda não tem uma sede, né. Então, eu como mãe também tenho dois filhos com autismo. A gente vê essa necessidade de ter um local onde nossos filhos sejam estimulados, tenham acompanhamento pedagógico, clínico, também de lazer. Então, a gente vê a necessidade de ter essa sede para prestar atendimento a essas pessoas e essas famílias também. E, Fernanda, como é que a gente pode ajudar de uma forma mais prática a vocês? E, nesse momento também, se tiver algum profissional, né, vocês precisam de tantos profissionais, como é que nós poderíamos ajudar? E liga para onde? E até doação? Doação de quê? De roupas, de dinheiro? Como é que a gente pode fazer para ajudar concretamente vocês? Bom, até hoje, a grande dificuldade das famílias é que haja inclusão de fato, né, na escola. Tem melhorado, a gente tem caminhado, mas muitas escolas ainda fingem incluir. E é direito dessas crianças estarem inseridas numa escola regular. Outra grande dificuldade, e que é de fundamental importância, é o acompanhamento da saúde. Tanto pelo sistema público, quanto pelos planos de saúde. É uma batalha que a gente trava diariamente. E a gente sabe que disso vai depender o futuro dos nossos filhos. Essa é a nossa angústia. A gente não quer para daqui a 10 anos, a gente quer para ontem. Então, a gente luta hoje para que esses direitos, no que tange a educação e a saúde, sejam garantidos. E, através do nosso site, vocês podem conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa vivência. Eu vou deixar o site aqui, que é o www.faz.org.br E também tem as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, é só fazer a busca lá, Fortaleza Azul, tudo junto. E conheça um pouco do nosso trabalho, caso queiram contribuir, fiquem à vontade. Tenham nossos contatos lá no site, o e-mail, vão ser muito bem-vindos. Muito obrigada por você estar aqui. Bendito seja Deus pelo dono da sua vida. Também a Fernanda, né? Fernanda Pessoa, mulher fantástica. Ela realmente faz tudo pelas pessoas e principalmente pelos que mais precisam. Que Deus abençoe a cada um que se dispõe a ajudar, principalmente aqueles que mais precisam. Jesus nos ensina que a gente vê Jesus no menor, no que está à margem, naquele que mais precisa de nós. Não é no que mais tem. Então que hoje, cada um de nós, ao ouvir suas palavras, possamos nos esforçar para ver Jesus nessas crianças. E assim dizer o nosso sim. Conte com a gente, nós estamos aqui. Bom, eu queria registrar aqui o meu agradecimento especial a você, Aninha, que nos trouxe aqui para falar um pouco do nosso projeto, da nossa vida diária. A gente ouve muito falar sobre o autismo no mês de abril, que é o mês de conscientização, mas a gente está diariamente nessa busca e deixar registrado aqui esse nosso profundo agradecimento. Aproveitar também para convidar todos e a todas para dia 13 de junho, às 19h, na Câmara Municipal de Fortaleza, haverá uma sessão solene em homenagem à fundação da associação, aos três anos que a gente já está completando. Deixar um abraço aqui, mais uma vez registrado, para a deputada Fernanda Pessoa. Ela vai estar lá também na sessão solene, com certeza. E o nosso até breve.